Avisa por todo lado que garota pra ele, o homem Mas vou, mas vou merecer, que eu faço valer a pena Pra te deixar bem tranquila, tu já sabe esse esquema Mas vou, mas vou merecer, mas vou, mas vou merecer Mas vou, mas vou, mas vou, mas vou, mas vou, mas vou Mas vou, mas vou, mas vou merecer, que eu faço valer a pena Pra te deixar bem tranquila, tu já sabe esse esquema